Essa aqui é uma fase única, mano, a do quarto. Tem uma televisão que é eu jogando, a porta do quarto é um caveirão ali, stop, não entre. E o chefinho aqui é um mini carro de brinquedo com uma... Baita de uma pistola sônica no alto. Ferrou, irmãozinho. A próxima fase vai ser a fase no Brasil, tá, inclusive. Ela pode cantar aquela música. Não lembro a música. Nossa! A música do caixão. Então vamos lá, Amazônia, 3.000 antes de Cristo, né? Cara, Amazônia, 3.000 antes de Cristo. Eu fico pensando. Era uma floresta antigamente, e agora continua sendo uma floresta. O que muda na Amazônia? Nada, né? Se botar simplesmente Amazônia, ficaria bom o nome do título do mapa. Esse cenário aqui, eu lembro. É... Eu só não lembro de ter um templo asteca, maia, no centro da Amazônia. Nossa, esse cara tomou muito de mim. Mas é revanche. Tô me vingando. Tô me vingando que ele me deu muita porrada naquela hora. Entendeu? Eu não lembro de ter um templo maia no meio da Amazônia. E se é pra ter floresta, mano... Aquilo ali, você chama de floresta? Sério? E embaixo, eu tô andando por cima da água. É tipo assim, a água tá congelada. Até hoje eu não entendo o que é isso aqui, na verdade. Eu tô andando por cima da água ou o quê? Cara, eu não vou sair dessa fase aqui enquanto eu não mostrar a passagem secreta pra vocês, cara. Eu acho que é uma das melhores. Sério. Ela é bem... Bem diferentona. Eu lembro que ficava... Numa parte reta. No início do... Da direção que tinha que pular ali e tal. Será que é por aqui? Ah, eu tô que nem um doido aqui, dando tiro nas paredes. Nossa senhora. Acabei achando. Eu tava descrente, tá? Sai! Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Ah, viado. Sai, feioso. Olha só que da hora, cara, isso aqui. Se desce lá pra baixo. E isso tudo aqui no chão, como vocês sabem, tá? Eu já falei no primeiro vídeo, na primeira fase, tá? É tudo inflamável. Tipo assim, tudo esse troço verde aqui é como se fosse gasolina. Aqui seria mais pra petróleo, né? Já que é 3 mil antes de Cristo e tal. Inclusive, tem um cenário pintadinho na parede aqui. Uns elefantes. Sei lá se isso é um elefante. Nossa, cabeça. Caraca, agora que eu olhei direito. Olha lá no meio. É tipo uma cabeça de um ET, velho. Caraca. Que viagem é essa? ET na Amazônia, 3 mil antes de Cristo. É a primeira vez que eu reparo nisso, cara. É a primeira vez que eu reparo nisso. Esse negócio aqui, esse desenho na parede. Cadê o... Ué, cadê ele? Vou sair enchendo de bomba aqui. Vou botar uma aqui embaixo também, porque se estourar já... Detona tudo junto. É, não era meu intuito. Mas eu vi a oportunidade, né? Não queria estourar comigo em cima. Pior que o negócio de recuperar sangue daqui fica em lugar difícil. Fica tudo lá no alto. Eu acho que vou ter que achar um portal pra me levar pra um canto, pra levar no outro. Até eu parar lá em cima. Olha, essa caverninha, lembro dela. Tinha até esquecido. Olha lá. Save lá em cima. Save não. Ah... Negócio de recuperar sangue, né? Só que sem tuba a gente não é nada. Tipo assim, como é que eu vou subir lá? Se eu não achar um portal aqui, irmão... Ou então aquele negócio ali. Pode ser, né? O outro pedaço bem da hora é esse aqui, ó. Que tem um templo aqui grandão e tal. Galera, o Tusted Metal 3, ele também tem lugares bem cônicos, tá? Bem ao estilo isso aqui que vocês estão vendo. Não é só esse aqui que tem cenários da hora. O 2 eu já acho meio escrotinho, sei lá. Mas o 3 ainda tem os cenários bem parecidos com isso aqui, cara. É como se fosse até uma DLC, sei lá. O 4 fosse uma DLC do 3. Eu acho que um completa o outro. O 3 completa o 4. É muito parecido mesmo. Só posso dizer se é 100% igual, né? Se não muda muita coisa mesmo se eu jogar. Mas o que eu lembre... Aqui tem que fazer um aceite pra tu pegar sangue. É um turbinho aqui, um turbinho ali. Controle e vai. Pronto. Estamina recuperada. Vamos espalhar o terror pelo mapa. Começando pela caverna, né? Claro. Droga. Eu estourei em cima dele, mas... Sei lá. Essa bombinha aqui é da hora. Se não me engano, ela não some do cenário enquanto eu não bater em alguma coisa. Meu medo é bater em mim. Que pode acontecer. É claro. Aí! Droga. Foi só falar. Mas se eu puder encher aqui embaixo disso... É vantagem. Alguém subiu. Minha mira está ficando afiada, hein? Esse míssil aqui é bom. Porque ele pega inclusive o cara que está invisível. Soltei uma bombinha bem na entrada ali. Se alguém tentar pular pra cá, vai se ferrar. Eu ainda vou ficar mirado com o canhão na cara dele, ó. Pegou em alguém esse troço? Nossa senhora! O cara voou muito longe ali, velho. É assim que você quer brincar? É, então. Brinca mais pra tu ver. O cara está muito doido ali, velho. Vamos tentar pular pra lá. Só que não. Aproveitar que tem poucos deles. Vou fazer a armadilha do fogo aqui. O portal está onde? Chegar de rabito assim pra não me acertar. O maluco é muito rápido, velho. Já sai entrando no portal, não dá nem pra fazer trap. E aqui também não é um bom lugar pra usar meu especial. Galera, tá vendo aquele kit full ali? Correu. Aquele kit full ali tem como pegar. Só que tem que fazer macete, cara, pra chegar lá. Deixa eu lembrar o que que eu fazia. Eu acho que tem que vir e pular. Vou dar um save aqui pra não ter que fazer duas vezes. Tem que estar com turbo. Eu acho que o botão de pular também. Deixa eu tentar relembrar. Não, só o botão de pular. Só que tem que ser... Precisão de cirurgião, né, cara? Ainda peguei fogo. Eita! Entrou varado isso aí. E esse é o especial do carrinho azul. Pra quem tava curioso. Não cheguei a ver de todos ainda, mas... Alguns já passaram. Tipo, o cara do caixão. O cara da pizza, né? O carrinho roxo, que também solta fogo pela... Pela frente e tal. Tem o carro policial também. Não sei se ele tem nesse quarto. Mas ele solta um bagulho que te prende. Tipo, coisa de polícia, né? Prender. Morreu. Oi! Caramba. Bora que é mais seguro ficar em cima. Esse templo aqui... Tem como subir nele, mas eu não lembro por onde. Eu acho que ele não tem passagens secretas. Se não me engano, no passado eu acertei... Muito esse templo aqui, por tudo que eu tinha. Fuzilei ele inteirinho. Eu acho que aqui é só por portal, sei lá. Vou dar uma rodada aqui, se eu ouviu. Beleza, se eu não ouviu. Devo usando o especial e eu correndo. Ó! Em alto estilo, usando o poder e tudo aqui. Tem um portal lá no final. Não sei que portal é esse, mas... É bom a gente descobrir, né? Sorry. Acabou o meu turbo. Tá, achei turbo de novo. Se eu conseguir subir lá, eu acho que eu consigo entrar nesse portalzinho. Inclusive, tem um kit aqui, ó. Gastar turbo pra pegar o kit, tudo bem. Não vejo problema. Eita! Eita! Vai! Pra cá. Vai! Só deu, hein? Aí! Achei! Quem diria? Falei que aqui em cima era com portal. Realmente é, cara. E o kit full tá aqui em cima também. Ah, olha só! Temos o raio. E agora que eu tô vendo um pouco melhor aqui também... E agora que eu tô vendo um pouco melhor... Eita! Toma! Ah... Tem um cenário diferente, né? Uma medusa desenhada ali... Sei lá. Negócio diferente. Vou soltar. Provavelmente... Daqui mesmo. É. Negócio matando. Eu matando eles. Não lembro o chefe dessa fase. Ah, o Solast falou que vai deixar a live de... Áudio de fundo. Solast, você está ouvindo minha voz? Doce, sensual e grossa? No seu ouvidinho enquanto você joga? Galera, ainda tem três inimigos. E... Convenhamos. Esse lugar é meio grande, né? Eu acho que é melhor a gente começar a focar em um deles, pelo menos. Começar, né? A seguir. O carro da pizza... Passou a mil. E o outro ele já tá seguindo... Tá bom ver ele se matar. O carro miudinho... Nossa! O cara entrou na parede, tio. Subiu pegando fogo. Eu vou atrás. Tá invisível. Desperto. Desperto ele, não? Tão aqui. Ô, louco, tio. Vem. Alguém morreu sozinho ali. Não tive nada a ver com isso. Tá tudo piscando. Vou morrer. Boa, garoto. Nice. Nice demais da vida. Um tiro mata aquele cara ali. Só tem que achar ele. Tá, eu matei o cara que tá com mais sangue, na verdade. Estamina lá em cima. Gracinha. Vem com o pai. Vai morrer, vem. Olha ele passando. Mentira! Mentira que pegou. Eu falei, não vai pegar nem ferrando. O bagulho que pegou, tio. Usou a voz do Google. Maxi, quantos clipes já tem na live, hein? K, 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 K. Dez. Nossa Senhora, tu andou clipando tudo, velho? Tá, agora é chafão, hein? Ó, ó, ó. É o Axel, mano. Ferrou. É o Axel. Esse cara... Ele é muito esquisito. O carro dele é duas rodas só. E é ele no meio preso pelos braços estendidos. Eu sei, é muito esquisito. Mas ele tem desde o 1, se não me engano. Sei lá. E eu acho que todo Twisted Metal teve esse cara. Sei lá, cara. Eu lembro dele em quase todos. E ele machuca, hein? Vai, Kitão. Vai, Kitão. Tô quase lá. Tem mais um kit ali. Não preciso pegar, mas... Pá, aqui só vai me dar dor de cabeça mesmo. Droga. Congelou, eu não consegui ativar o... Especial. Ele tá debaixo de mim. Errei. Se der pra ir acertando aqui, melhor, né? Ele vai tentar vir aqui, não vai? Sabia, cara. Tentar. Tentar, porque conseguir... É só com os pro play, né? Não vem brincar comigo, não. Depois comenta aí. Se vocês curtem mais jogo novo ou antigo, né? Afinal de contas, o pessoal vai enjoando e tal. De jogo novo aí, quer conhecer o do passado, né? Eu conheço muita gente que é assim, cara. Falar o filme de antigamente, tem uns que são excelentes, cara. Eu sei que a qualidade era horrível, mas a história, sei lá o quê, me cativa. Porque não pode acontecer o mesmo com o jogo, né? Eu não lembro de muito mais fase nesse jogo, então... Deve ter essa, uma outra e aí o final. Deve faltar umas duas fasezinhas. Se for a fase do cemitério, provavelmente a gente já tá na penúltima. O negócio parece que tá cuspindo, tá tossindo, sei lá. Tá certo, tá certo. Não é bom ficar seguindo o inimigo. Tô vendo aqui que não tem kit. Era pra ter um kit mais ou menos ali, não era? Por aqui, assim. Ele tá paulando os kits, sei lá, cara. Não tô achando nenhum aqui. Tá muito estranho. Era pra ter um aqui também, ó. Era pra ter um bem aqui. Ele tá bem fraco. Eu acho que eu consigo ganhar dele, tá? Antes da gente ter que achar algum kit. Ele só tem que vir na mira aqui. Se ele vier na mira, já era, tio. Um especial. Um tiro. Só vem reto o Axel. Não, ele tá perto demais. Vai dar merda. Eu que vou morrer. Especial dele é meio poderoso, né? Já tá piscando tudo aqui, velho. Nossa, não morreu. Um pauzinho. Volta aqui. Vai no tiro, vai no tiro, vai no tiro. Vem cá. Boa, rapaz. Tá pensando o quê? Mais um mestrão aí. Falecido. Tchau, tchau. 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 Obrigado.